Regais, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai fazer a explicação e resolução da questão 6 da prova do estado de São Paulo do terceiro ano do ensino médio. Então vamos ver o que diz essa questão. Ela diz o seguinte, a figura a seguir é um retângulo, então ele mostra a figura aqui e mostra o retângulo. Ele diz também o seguinte, a equação da reta que contém a diagonal AC do retângulo é, então ele quer dizer o seguinte, o que para a gente? Vamos marcar aqui, ele está querendo dizer isso aqui, ele tem essa diagonal, certo? Vou tentar ver se eu consigo completar essa diagonal aqui, descer, opa. Aí, está mais ou menos, certo? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo que a gente determine qual é a equação da reta que contém essa diagonal. Aí, essa diagonal, vou tentar aqui marcar de vermelho, vamos ver se ela sai. Melhor. Pronto, está mais ou menos, mas dá para a gente entender. Então, o que a gente precisa desenvolver nesse primeiro momento? Primeiro, saber que essa reta aqui, ela é crescente. Por quê? Porque eu estou aumentando os valores de x e os valores de y também estão aumentando. Aqui era 2 em x, 2 em y. Depois, foi para 5 em x, aí ficou 4 em y. Então, a medida que vai aumentando o x, certo? Y também vai aumentando. Então, o que a gente sabe nesse primeiro momento? Sabe que o coeficiente angular, o coeficiente angular dessa reta, que a gente chama de m, ele é maior que zero, ele é positivo. E como é que a gente faz para determinar o coeficiente angular? A gente utiliza o Δy sobre o Δx. Para isso, a gente precisa das coordenadas de dois pontos para determinar o coeficiente angular. Aqui a gente tem dois pontos, né? O ponto A, que ele tem coordenada 2 e 2. E a gente tem o ponto C, que ele tem coordenada 5 em x e O, 4 em y. A partir de agora, a gente, então, consegue desenvolver a inclinação. Então, vamos fazer aqui do lado. Então, m vai ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, aqui eu vou marcar aqui, como eu sempre faço. Então, aqui é x1, y1. Aqui é x2, y2. Então, fica assim, m é igual a y2, que é 4, menos, que é da conta, o y1, que é 2. Dividido por o x2, que é 5, menos o x1, que é 2. Então, m vai ser igual a 4 menos 2, que é 2, e 5 menos 2, que é 3. Então, esse valor numérico aqui representa a nossa inclinação. Novamente, lembre-se, toda vez que eu estou falando de inclinação, você associa com a ferramenta de tangente. A inclinação me permite, através da ferramenta de tangente, determinar também qual é o ângulo de inclinação, certo? Então, se eu pegar, se você pegar esse 2 sobre 3, dividir, você vai ter um valor numérico, você vai ter um número. Se você olhar na tabela trigonométrica, na coluna de tangente, qual é a tangente que tem esse número, você vai descobrir o ângulo. Então, se você olhar naquela tabela da tangente novamente, da tabela trigonométrica, você vai encontrar o ângulo que tem esse número, certo? Vamos, então, continuar a nossa resolução. Então, como eu havia explicado nas aulas anteriores, a gente tem aqui que a equação reduzida é y igual a m que multiplica x menos x1, esse x aqui é desconhecido, esse x1 é conhecido, mais y1, y1 também é conhecido. Então, x1 e y1 é qualquer ponto que pertence a essa reta. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois pontos que pertencem a essa reta, dois pontos conhecidos, o 2, 2 e o 5, 4. E a gente também tem o m, que é 2 sobre 3. Então, a gente vai fazer essa substituição. Então, y vai ser igual a 2 sobre 3, que é o m, vezes x menos... Vou escolher esse ponto A para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar x menos 2, que é o x1, certo? Mais 2, que é o y1. A partir de agora, a gente, então, vai fazer isso vezes isso e esse vezes esse. Ficando assim, y vai ser igual a 2 terços vezes x, vai ser 2 terços x. mais com menos é menos, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4 sobre 3. Novamente, essa estrutura de 2 sobre 3 vezes menos 2, a conta, quando eu não tenho nada aqui embaixo, é 1, mais com menos é menos, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 1 é 3. Agora, aqui, mais 2, né? Tem que copiar esse mais 2 aqui. E a gente pode, então, começar a deixar tudo no mesmo denominador. Denominador é o número de baixo. Então, aqui é 3, aqui é 3, aqui, quando eu não tenho nada, é 1. Então, eu preciso deixar esse aqui igual. Lógico que a gente não pode fazer 2 terços de x de forma direta com 4 terços e mais 2. A gente precisa fazer o seguinte, esse daqui não dá para fazer nada, esse 2 terços de x, a gente só vai copiar. Mas o menos 4 terços, o menos 4 sobre 3, a gente pode somar com esse 2. Mas para fazer isso, eu vou copiar esse sinal de menos aqui, certo? E você vai entender por que eu copiei. Depois, vou multiplicar essa parte. Então, 3 vezes 1 é 3. Então, eu vou pôr aqui. Depois, vou multiplicar na forma cruzada. Então, menos com mais é menos. Então, por isso que eu coloquei esse menos aqui, porque eu já sabia que o resultado aqui, ó, da regra de sinais é menos com mais vai ser menos. 4 vezes 1 é 4, mais com mais é mais. 3 vezes 2, 6. Então, a gente consegue agora resolver essa parte aqui, ficando dessa forma. 2x sobre 3, menos 4 com mais 6, eu devo 4, pago 6, eu fico com 2 sobre 3. Na verdade, eu fico com mais 2 sobre 3. Por quê? Porque isso daqui eu tenho, eu paguei isso daqui. E aqui eu estava devendo 4. Então, quando eu paguei esses 6, desses 4 que eu devia, eu fiquei com 2. Já que eu fiquei com 2, é 2 positivo. Então, é mais 2. Então, essa parte aqui eu vou destacar só para a gente poder puxar uma seta aqui para o lado. Então, vai ficar o seguinte, eu posso reescrever essa equação aqui como sendo 2x mais 2 sobre 3. Já que aqui é 3 e aqui é 3, eu posso copiar o 3 apenas uma vez e colocar o 2x mais 2 aqui, ó, aqui em cima. Então, o que vai acontecer? Eu vou, então, acabar tendo o quê? Quando eu não tenho nada aqui embaixo, que é 1 e eu posso fazer a multiplicação cruzada. Então, aqui nesse caso, o que acontece? Esse 1 aqui, ele está multiplicando o 2x e está multiplicando o 2 positivo. Então, aqui, ó, e esse y está multiplicando esse 3. Então, 3 vezes y vai ser 3y. Esse 2x mais 2 que multiplica 1 vai continuar sendo 2x mais 2, porque independente do resultado que eu obtenha aqui, quando eu multiplicar por 1, não vai alterar. Então, eu já posso apenas copiar esse resultado aqui que está aqui em cima. Então, fica 2x mais 2. O que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer aqui o nosso bom e velho atalho em que a gente pega esse número aqui, a gente vai pegar esse número e vai jogar para o lado de cá. A gente vai fazer isso também com o 2 positivo. Mas eu vou fazer passo a passo para que você possa entender e não se perder. Então, ó, vai ficar 3y. Esse 2 que é positivo, ele vem para cá como negativo. Igual a mais 2. Se a gente tivesse que fazer a nossa análise das questões, a gente teria que analisar qual é a questão que começa aqui com 3y menos 2, menos 2x. Então, ó, eu já poderia excluir a letra A, já poderia excluir a letra B, já poderia excluir também a letra E. Por quê? Porque tem que começar com 3y menos 2x. Então, a letra C e a D são respostas possíveis. O que vai depender agora é esse 2. Então, a gente já sabe aqui, ó, que quando pegar esse 2 e por aquele nosso bom e velho atalho, ele vem para cá, ele fica assim, ó, 3y menos 2x mais 2, vem para cá como? Menos 2. Se ele saiu daqui e veio para cá, o que é que sobrou desse lado? Não sobrou nada. Então, isso aqui é igual a zero. Então, a resposta aqui, ó, para essa pergunta é 3y menos 2x menos 2. Então, a única alternativa correta é a alternativa C. Então, espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, posta nos comentários e te vejo na próxima videoaula. Tchau. Tchau.